Hoje dia 16 de setembro, vamos começar o que? A fazer os vlogs das comidinhas para festa. Já comecei com quem? Com quem? Com os mini hambúrguer, estou aqui fazendo os hamburguinhos, né? E já tem receitinha aqui no canal, vou deixar o link aqui para você conferir, a mesma receita, a mesma massa que eu uso para fazer as esfirras, uso para fazer esses hamburguinhos. Então aqui tem a minha carne, comprei a carne moída aí da sua preferência, eu tenho aqui cerca de 1,7 kg de carne moída e eu misturo com aquela linguiça, eu peço para o açougueiro já misturar, na hora de moer, colocar aquela linguiça calabresa. Linguiça toscana, aquela que nós usamos para churrasco, ele tira aquela pelinha de fora, coloca junto e já moe tudo junto. Eu gosto, eu acho que fica um gosto bacana, ela fica mais suculenta a carne, mas aí é a critério seu, você pode fazer só com a carne moída também. E aí você vai temperar seu gosto, sal, temperinho que você quiser. E aí eu estou fazendo os hamburguinhos, ó, estou colocando aqui, estou usando esse molde aqui, mas quando eu não tinha ele, eu colocava, fazia na mão mesmo o formato dos hamburguinhos, né? Mas como eu tenho ele aqui, ele facilita bastante, ó, coloco um pouquinho de massa, aperto assim, ó. Então esses cortadores ajudam muito e não são caros não, tá? São bem em conta. Aí, ó, tiro aqui, já fica um hamburguinho. Então tá aqui, depois eu vou colocar eles na, já coloquei eles na fritadeira, estou fazendo e já colocando, porque já adianta, né? Naquela fritadeira elétrica. Quando eu não tinha ela, eu fritava na frigideira mesmo, colocava um fiozinho de óleo e depois ia pingando água, né? E aí eles fritavam. Tem gente que já me perguntou se eu já fiz no forno, não, nunca fiz no forno, mas quem tem costume, pode ser que dá certo, fique bacana, né? Então eu frito ali na fritadeira elétrica. Já vou fazendo e já vai adiantando. Hoje eu só vou fazer a carninha, né? Só os hamburguinhos e amanhã eu vou fazer a massa, né? Dar adiantada aqui, porque a tarde eu vou sair. E aí eu vou mostrar pra vocês na fritadeira. Ó, tá aqui, eles já estão fritando, é bem rapidinho, viu que eles fritam? Coisa de 10 minutinhos, tá? Eles fritam. Eu deixo um pouquinho, ó, já tá na hora de virar pra acabar de fritar e eu já tiro. Então coisa de 10 minutinhos eles estão prontinhos. E você tem que lembrar que eles diminuem de tamanho, ó. Quando eu coloquei, tava toda preenchida aqui a fritadeira de hamburguinho, tá vendo? Agora já tem bastante espaço, eles diminuem. E aí você, na hora de fazer, você lembra o tamanho que você quer, faça um pouquinho maior, porque ele vai, na hora de fritar, ele vai diminuir o tamanho, tá bom? Ó, já tirei a primeira remessa, né? Eu não deixo ele fritar muito, muito não, tá? Mas aí vai de gosto, né? Conforme você gosta mais fritinho, você deixa menos, tá bom? E continua aqui fazendo os outros, fritando. Adianta bastante, porque eu já vou fazendo, fritando e já guardo aqui, ó, bem fechadinho e depois eu só faço os hamburguinhos. Já terminei de modelar todos eles, estão aqui, que eu tô esperando fritar, né? Ó, aquela quantidade de carne que eu falei pra vocês, tinha 1,7 kg, mais ou menos, de carne moída e mais umas 600 gramas da linguiça calabresa, que eu misturei tudo junto. Então, deu aí 2,3 kg, mais ou menos, né? De carne, vamos dizer. E aí, ó, me deu, me renderam 87 hamburguinhos desse, mas nesse tamanho aqui, tá? Que eu fiz, se você fizer menorzinho, vai render mais. Eu já fiz eles um pouquinho maior, né? Pra render mais. Deu 87. Então, eu vou fazer esses e provavelmente eu vou fazer esfirra de calabresa ou de carne, frango, ainda vou ver os recheitos. Mas os hamburguinhos vão ser esses e também vão fazer esfirra. E hoje chegou algo muito, muito, muito especial. Quer dizer, eu fui lá buscar, né? Porque Correios tá daquele jeito, né, gente? Não entrega em casa, tá daquele jeito. E tava morrendo de preocupação de não chegar, porque além de não entregarem, estão em greve, né? Estão em greve. Hoje é dia 16 de setembro e ainda não normalizou, né? Mas estão aí, né? Tô com outras coisas pra chegar, torcendo pra que chegue, né? Mas dei graças a Deus que ele chegou. Tô muito, muito feliz. E olha o que que é, gente. Olha, olha, olha. Eu vou mostrar um pedacinho, porque tem que abrir, né? Tem que abrir ele, porque sim, gente, é o painel da festa. É o painel da festa da Júlia. E eu tô muito, muito feliz que ele chegou. É lindo, lindo, lindo. Eu já vi a foto. Foi a nossa parceira do canal que fez. Lindo, lindo, lindo. Ela fez a arte, mandou pra gráfica. Maravilhoso. E tem outra coisa linda aqui, ó, ó. Mas tá todo embaladinho ainda, que é o tapete que eu vou usar. Vou fazer um vídeo especial, vou abrir ele, que agora já tá à noite. Né? Mas vou pegar, vou gravar pra vocês. E vai ter vídeo super especial mostrando essa lindeza, essa lindeza, gente. Tô muito apaixonada. Muito, muito, muito. Tava muito preocupada. Ainda tem outras coisas pra chegar. Aqui, ó, chegou algo pro aniversário da escolinha, que graças a Deus veio rápido também, mas veio pela transportadora, não veio pelo correio. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês que eu comprei. Vocês viram fazendo as carninhas do hambúrguer agora de manhã? Ó, comprei as bandejas. Essas são as bandejas que eu coloco em salgados, ó. Essa daqui, ó, pago bem baratinho, ó. Três reais, vem com dez unidades. Eu comprei três pacotinhos desse, né? E aí depois eu vou ver se precisa de mais. Que aí eu coloco todos eles aqui, embalo, né? Eu acho mais prático embalar aqui, porque quando eu saio, né, que nem eu vou fazer a festa fora, já leva as bandejinhas, tiro, né, joga fora por lá. Mas se você tem embalagem em casa que dá pra embalar, né, que você vai ficar em casa, utiliza as embalagens que você tiver em casa, uma forma, alguma coisa assim, tá bom? Passei no mercado também pra pegar algumas coisas pra fazer os salgados assados, né? Peguei tomate, alho, farinha de trigo, peguei aquele requeijão ali cremoso, né? Peguei leite e óleo, excepção pra massa, mussarela pra tá recheando os hamburguinhos que eu gosto de colocar, um pedacinho de mussarela, e peguei essa linguiça calabresa aqui pra tá fazendo as esfirras de calabresa, né? Essa daqui é da Seara, tá? Eu gosto bastante dessa, eu gosto dela, tá? Tava acho que vinte e seis e pouco o pacote. Então essa é mini comprinha aí no mercado pra tá fazendo muitas delícias. Bora fazer delícia! Hoje, dia 17 de setembro, terça-feira, vou fazer as massas, ó, já separei todos os meus ingredientes aqui, vou usar esse fermento aqui biológico, eu sempre falo pra vocês, dá pra usar tanto esse seco como aquele fresco, tá? Fermento biológico. E aí vai do seu gosto. Já separei tudo, vou fazer três massas, né? Que eu quero fazer um pouco, fazer os mini hamburguer e também fazer esfirra de calabresa hoje. Lembrando que tem receitinha aqui no canal, né? Eu vou deixar o link aqui pra você ir lá ver tudo certinho como é que faz, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Já preparei meu recheio de calabresa Ó, eu trituro a calabresa no multiprocessador Mas quando eu não tinha o multiprocessador Eu processava, eu triturava ela no liquidificador normal, tá? Dava super certo E coloquei ervas finas e também tomate picadinho, tá? Eu gosto de colocar o tomate, mas aí é opcional Você vai temperar do jeitinho que você quiser, né? A sua calabresa, é só triturar ela, não precisa colocar nada, tá bom? E agora é só rechear as delícias E Titio Correios está bonzinho, gente Mais duas caixas entregues para o aniversário da Júlia Essa daqui é a roupa que a Júlia vai usar Que foi minha amiga linda Vanessa que fez Eu vou fazer um vídeo super especial mostrando E veio algo também Veio outra coisa aqui dentro Lindo, 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 lindo que ela já me manda foto E aqui é de uma seguidora muito querida Olha aqui o nome da página dela É a Geisa, lá da Aquários Artes Ela entrou em contato comigo falando que iria mandar um mimo para o aniversário da Júlia E olha o tamanho do mimo, gente Enorme, enorme Ela já me mandou fotinha das coisas que ela fez Uma coisa mais linda que a outra E eu só tenho que agradecer Vai ter vídeo especial no canal Geisa trabalha aceitando encomendas Vou marcar a página dela aqui para você ir lá e conhecer o trabalho dela Tá bom? E eu só tenho que agradecer por todo esse carinho com a minha pequena Que vai deixar ela mais linda A festa dela mais linda Muito, muito obrigada por todo esse carinho Ó, minha massa aqui já cresceu Ela não cresceu muito igual ela cresce, não Dessa vez ela demorou para crescer E cresceu bem pouco, eu achei Não sei o que que foi Mas de vez em quando acontece isso mesmo, viu? Já cortei o queijo, o tomate que eu gosto de colocar Aqui tá os hamburguinhos E bora começar a fazer essas delícias Primeira fornada de delícias saindo Saiu o hamburguinho, gente Olha, fiz eles maiorzinhos esse ano Ficou um hamburgão, olha o tamanhão dele Ficou bem grandinho Fiz tanto eles maiorzinhos como as esfirras também Olha os queijinhos saindo, gente Essas crostinhas de queijinho é delícia, né? Então, recheei eles, vocês viram aí Eu coloquei tomate Depois coloquei um pouquinho de molho de tomate Mas é opcional, aí você vai rechar do seu gosto, tá? Então eu coloquei uma rodelinha de tomate Um pouquinho de molho de tomate Mussarela A carninha e fechei, tá bom? E aí ficou essa delícia agora Agora eu vou tirar eles da forma Vou deixar esfriar bem Você deixa esfriar bem Pra depois estar embalando, tá? E congelando esses hamburguinhos até o dia da festa Muitas delícias saíram por aqui Ó, muita delícia, gente Então eu fiz os hamburguinhos Que nem eu mostrei pra vocês Ó, eles ficaram grandinhos Deu por volta de uns 85 mais ou menos E também umas 85 esfirras de calabresa As três massas que eu fiz Mas ó, ficaram bem grandinhos dessa vez Eu deixei maiorzinho Facilitou bastante Foi mais rápido Eu sempre faço eles um pouquinho menor Mas dessa vez eu fiz maiorzinho E ó, é delícia, gente Tá uma delícia Tá um cheiro aqui nessa casa Então é delícia Eu coloco aqui nessa toalha Eu pego uma toalha limpinha, ó Coloco em cima da mesa Depois que eles assam Deixo esfriar bem, bem friozinho Deixar bem frio Aí depois eu vou embalar Colocar naquelas forminhas Naquelas bandejinhas de isopor Que eu mostrei pra vocês E já tá tudo embaladinho, ó Já esfriou bem Você espera esfriar bem, bem, bem Pra poder embalar Então, ó Coloquei nas bandejinhas de isopor E passei esse plástico aqui Tá vendo? Agora eu vou levar pro freezer, né? Até o dia da festa Aí no dia da festa Eu tiro do freezer de manhã E deixo ele descongelar naturalmente, né? E depois é só esquentar No microondas Ou no forno, tá? A felicidade de quem recebe Mais uma caixinha dos correios Ai, graças a Deus, gente Tudo chegando Tava também preocupada com isso aqui Que isso aqui é a lembrança das mulheres E chegou Graças a Deus Chegou hoje Hoje é quarta-feira Dia 18 de setembro E chegou, gente Ai, que bom E agora eu vou abrir Pra ver como é que veio Que eu tô curiosa Peguei cedinho Não é depois que eu levei a Julia Na escola Mas só agora eu consegui chegar em casa Passei no mercado Comprei algumas guloseimas Agora eu vou reunir todas as guloseimas Que eu comprei E fazer um vídeo especial Que eu sei que vocês adoram também Reuni todas elas Vocês já viram algumas Que eu mostrei Mas comprei outras Então vou fazer um videozinho Super especial Mostrando tudo, tudo, tudo Obrigado Obrigado Obrigado